Oi fofinhos! Tudo bem? Olha onde a gente tá! Olha onde nós estamos, fofinhos! Viemos pegar um fim de tarde na praia. Não viemos de biquíni, de nada, porque a gente achou que ia estar meio frio, mas não tá frio não, hein? Em casa tava frio, né? Mas tá gostosinho, Maitê? Você tá na praia pela primeira vez, neném? É brincadeira. Eita! 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 E agora? Eu não quero pisar nisso! Eu não quero pisar! Ai meu Deus do céu! Olha o pé pro alto! Pisa neném na aranha! Eu não quero pisar nesse lugar! Ai a cara dela! e pronto agora já passei nervoso passou nervoso gostosinho filho aí a maia que cadê a filha bolsinha que você trouxe a tava nas suas costas aí a maia trouxe aqui um um negocinho pra brincar de castelinho então brinca a gente fazer castelinho só tá maitê tá aqui ó pisando na areia fala assim eu gostei aí vamos eu vou sentar aqui ó que eu forrei o macanguinho forrei o macanguinho que eu não sou boba nem nada olha só tem até mini conchinha aqui olha você que botou a maitê parece tá pisando na lua tá andando em marte ai que delícia pé na areia matou a vontade maia vai ficar brincando no castelinho faz uma escultura bem bonita aí daqui a pouco você vai lá com papai pegar uma água pra fazer um castelinho daqui a pouquinho deixa papai fazer a integração com a maitê olha agora eles vão lá pegar um pouquinho de água quer gravar amor leva pra você gravar o daniel vai pegar água com a maia depois aqui o nelson a chave em ó olha o papai nunca chave no bolso só pra cair dentro da água e é tchau a gente vai mas 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 o que que vocês arrumaram ai molhei o pé se molhou o pé se molhou o pícara de concha cadê tudo sujo foi molhou na água foi mamãe nem viu isso olha só a busca olha o resultado de o filha não tinha como você não molhar a busão foi não é foi forte a mãe tem tá não quer ficar com o pé de areia você vai limpar você vai limpar e tá deus se entrega maitê não tem como limpar não minha filha e aí e aí o helicóptero o uuuu tchau cadê ele olha o povo o povo vem em cima aqui vai ser meio difícil em porque aqui areia tá muito fininha hora e dessa praia gente olha como é ó super 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 fininha e tem tatuí aí dentro falei tatuí a mãe já ia sair correndo mãe olha o tatuí mãe olha o tatuí mentira ó tatuí você tem medo de tatuí a maitê já se entregou ó tchau já comeu ela querendo entrar comeu papai falou gente olha só o que a gente fez a gente fez um buraco vai maia relaxa aí vai relaxa nossa ficou parecendo um ninhozinho a maia tá dentro do buraco gente é muito bom é muito bom tá relaxada ela relaxada ali ó quanto isso eu estou aqui curtindo essa terra é muito bom agora que eu já parei de frescura sabe é bom neném nossa chegou a maia igual um croquete aqui a fralda se ela fizer cocô vai ser croquete vai ficar igual uma paçoca quer uma paçoca maia? quer uma paçoca maite faz uma paçoca aí pra sua irmã faz aí uma paçoca fofinhos olha já está de noite maite tá te olhando oh mamãe eu não queria ir embora da praia hum por que que saíram da praia eu queria ficar até outro dia tava muito divertido bebê quando for o próximo sábado a gente te leva de novo e agora a gente vai comer no Mclunch dentro né a gente não fala fofinha chegamos no porque que lindo maia está cheia de sono cruz credo maia só que a gente vai passar só no drive tour o papai vai pedir agora tem um praia nossa tem um ali churrasco argentino você vai comer churrasco? não adianta bober choripão choripão o hambúrguer é tipo linguiça chimichu humm você vai querer o que maia? humm milkshake de ovo maltinho ih eu achei que não tem milkshake não tem milkshake aqui não? humm deve que sim ali tem ó tem milkshake? deu sorte hein maia milkshake de ovo maltinho cheio especial crocante ó a maia ter dormiu gente e ai o que tu vai ser? eu? humm eu vou querer casquinha mista casquinha mista? sim eu não vou querer um misto eu vou querer um fangu humm gente a maia pediu uma casquinha e não queria casquinha humm roubeu pra mim ela vai querer um sorvete então fofinhos a gente já vai dar um tchau 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 até eu falei a gente tá parada aqui ó a gente tá esperando o loja do papai que ele falou que não quis comer ninguém quis comer gente a mamãe não quis não desanimada né? não quero comer hamburguer isso é sorvete ela quer é o sorvete até aceitei mas o hamburguer eu não queria não não tinha o que eu queria que é o water só tem esse ovo de linguiça a gente sabe porque que a mamãe não come porque ela não gosta de linguiça é e aí eu não gosto deixa aqui nos comentários se vocês gostam de linguiça eu não gosto então beijos a mamãe achazida eu não gosto de linguiça beijos tchau tchau até eu provo um sorvete que eu finge humm que delícia humm comendo tudo vou gelar meu dede olha o rapaz chegou na mão do meu papai pegou o rango olha o rapaz chegou gente duvida ou congela meu dente? congela a gente deu tchau mas ta aqui na fofocando ó congelou? duvida ou congelar meu dente mole? ta mole seu dente? a gente deu tchau dá tchau mesmo verdade tchau tchau Obrigado.